Reformada? Hoje em dia existe um preconceito quanto a teologia reformada, porque quando lembra de teologia reformada as pessoas lembram de duas pessoas específicas, Lutero e Calvino. Nós temos o percursor, que foi Lutero, que fez ali as 95 teses contra as indulgências, mas a teologia reformada não começou em Lutero, começou anteriormente, com alguns outros que já estavam reformando. Só que naquela época não podia, né? É, não podia porque naquela época era igreja e Estado, então havia um limite, mas já haviam pessoas antes que estavam já dando o pé inicial na reforma, então a reforma protestante que deu início mesmo, assim, o marco com Martinho Lutero. O Lutero falou assim, ó, o negócio é o seguinte, vocês estão dizendo que é pelas obras que é salvo? Não, é pela graça, é pela fé, indulgências? Não, a Bíblia não ensina isso. É pela fé em Cristo Jesus. Salvação é por meio de Cristo Jesus. E ele foi contra as ordens papais. Com o tempo, surgiu outras pessoas que ajudaram no período da reforma. Aí nós temos João Calvino, temos John Knox, nós temos também Zwinglio e temos outros reformadores com o tempo. Então a reforma não começou a partir de uma ou duas pessoas, foi de vários homens que Deus ergueu durante a história para, na verdade, voltar às escrituras. Aquilo que já havia sido perdido. E aí surgiu várias coisas. Aí começou a surgir confissões de igrejas, como a Igreja Batista, começou a ter sua própria confissão, para ir contra heresias, contra ensinamentos do catolicismo. Aí teve a confissão de fé da Igreja Viteriana, que nós chamamos de confissão de fé de Westminster, que foi exatamente na Basílica de Westminster. Então a reforma foi um marco na história para voltar às escrituras. E com o tempo, vocês podem ver que a reforma protestante fez com que outros braços surgissem. Surgissem. Por exemplo, se não fosse a reforma protestante, a teologia reformada, não haveria presbiterianismo. Não iria também ter a Igreja Batista, a Igreja Metodista. Por quê? Porque o sistema papal, a partir das teses de Lutero, rompeu, fez com que as pessoas fizessem igrejas, tivessem novas doutrinas. Porque até então, a doutrina principal da humanidade, até aquela época, era o catolicismo. Só que o Lutero rompeu isso e fez com que outras pessoas surgissem com novas ideias quanto ao Evangelho. Não ideias que deturpavam o Evangelho, que era farsante quanto ao Evangelho. Eram doutrinas voltando para aquilo que era o Evangelho mesmo. É por isso que nós temos a Igreja Batista, nós temos a Assembleia de Deus, nós temos várias coisas. Porém, houve uma pausa quanto ao progressismo da teologia reformada em 1910, que foi o avivamento da Rua Azusa. Nesse marco, houve uma mistura entre a teologia reformada e o pentecostalismo. É aí que surgiu o pentecostalismo. Na Rua Azusa, estava tendo um movimento ali de um homem negro, que estava pegando pessoas para ficar em um prédio, pessoas desprezadas pela sociedade, negros, às vezes pessoas que trabalhavam escravos, pessoas que eram discriminadas pela sociedade, e pegou essas pessoas e trouxe para Cristo. E ali, então, surgiu o avivamento da Rua Azusa. Depois disso, houve as cruzadas evangelísticas. E quem que é que estava nessas cruzadas evangelísticas? Os principais fundadores das igrejas pentecostais de hoje em dia. Por exemplo, nós temos Daniel Berg, ou Gurna Vingri. Daniel Berg participou da cruzada evangelística, do avivamento do pentecostalismo. Quem participou também? Lois Francesco, que é fundador da CCB, Congregação Cristã. Anteriormente, ele era da Presbiteriana. Ele saiu porque não concordava com o batismo infantil. Então, a maioria do pessoal do pentecostal saíram desses movimentos. E eles levaram um pouco da teologia reformada. Muitas coisas do catolicismo foram deixadas de lado, graças à teologia reformada. Então, simplificando, o que é a teologia reformada? É uma volta às escrituras, sem perder a essência, e desenvolvendo a partir da igreja aquilo que foi pregado por Cristo. Fé e graça. Uma das principais baluartes, ou fundamentos da teologia reformada, é exatamente aquela questão de só a escritura. Somente a escritura, somente a graça, somente a Deus, somente a fé, somente a Ele, a glória. Então, é isso que nós queremos. A teologia reformada é um tipo de desenvolvimento no decorrer da história que teve como objetivo voltar às escrituras. Simplificando, seria exatamente isso. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então, curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.